Existe Perdida num canto Qualquer da cidade Uma rua sem sol E sem felicidade Triste de terra abatida De gente mais triste abatida Pelos socos da vida Tão cruel de ganhar Na rua sem som ninguém diz Ninguém faz batucada De a garotada Já esqueceu de brincar Quem passar vai pensar Que a vida parou E na rua sem som Só fantasmas a vida deixou Mas no alto da rua sem som Há uma luz sempre acesa Luz que sou na tristeza Dessas vidas sem sol É a esperança no sol É a esperança no sol Que amanhã Esse dia de sol Essa rua sem som Vai cantar Vai sorrir Vai sorrir É a esperança no sol É a esperança no sol É a esperança no sol